Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre festinhas de aniversário para bebês. Miguel completou um aninho em dezembro, gente, meu Deus do céu, como passou rápido esse primeiro ano. Na verdade, assim, passou rápido, mas também passou muito devagar, porque foram muitas descobertas, muitos desafios, enfim. Foi um ano muito intenso, mas muito cheio de amor também. E aí o dilema foi fazer ou não fazer a festinha de um ano para ele? E eu fiquei muito, muito, muito nesse dilema, porque, como vocês sabem, a nossa família é de outro estado. E aqui são só nós três e o padrinho dele, então eu fiquei meio assim, será que faço? Será que eu não faço? E meio que ia ficar o dinheiro, assim, que a gente ia gastar, assim, com uma festa que não ia ter muita necessidade, também não ia ter muita gente, sabe? Então eu fiquei meio que dividida. E aí em novembro eu viajei para Rondonópolis, que é onde meus pais moram, e aí eu acabei decidindo fazer uma comemoraçãozinha lá. E fiz uma festinha para ele, né, até porque os avós estavam lá, os tios. Então eu decidi fazer essa comemoraçãozinha pequena, porque ia ficar legal para ele, né, para a gente tirar foto. Então, para ele ter essa recordação para quando ele tiver maior. Então isso é muito, muito, muito importante para a criança também. Então eu decidi fazer. E aí, como o Igor não foi na viagem, eu decidi fazer uma segunda festinha aqui para ele e o padrinho dele também participarem, porque tinha que ter, sim, a fotinha junto com eles, bonitinho, para todo mundo participar e ter tudo registradinho. E aí eu queria gravar um vlog para mostrar como que seria esse dia, a organização, tudo bonitinho. Mas aí, como eu ia fazer aqui também, eu decidi não fazer um vlog e fazer um vídeo mostrando os detalhes e cada coisinha, assim, de como foi feito o aniversarinho dele, porque a gente que fez tudo, na verdade, eu que fiz toda a decoração, tudo do jeitinho que eu pensei para ele. Tremeu, tremeu e quem é que apareceu? Quem é que apareceu no vídeo? Tchã! 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 Tchã Tchã! Tchã 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 Tchã! Mas agora chega de papo e bora começar com o primeiro aniversário, que foi o teminha de panda. Gente, teminha de panda, eu escolhi porque eu sempre tinha ele muito fofinho e assim com carinha de fã, muito bonitinho, e sempre chamei ele de pandinha, então eu decidi fazer de pandinha, e esse foi o primeiro aniversário que a gente fez lá em Rondonópolis, então eu pesquisei bastante na internet sobre o teminha de panda, e eu encontrei muitas referências super fofinhas que eu fiquei com vontade de fazer tudo, mas enfim, era uma festinha pequena, na verdade era só a mesinha mesmo, então eu escolhi algumas coisinhas pra imprimir, então eu fiz tudo impresso, e aí eu consegui encontrar as etiquetinhas no site Fazendo a Nossa Festa, vou deixar o link aqui embaixo, lá tem diversos temas que você pira, se você não tiver alguma coisa na cabeça, você pira, porque são muitos temas mesmo, você pode baixar, imprimir, e fazer do jeitinho que você quiser, inclusive dá pra você personalizar todos os itens da sua festa. Então eu usei as etiquetinhas pra colocar nos brigadeiros, nos marshmallows, e também imprimi as letrinhas pra fazer o varalzinho do topo do bolo, e o topo do bolo é muito fofo, gente, porque eu usei dois canudinhos que eu peguei em uma padaria, dois canudinhos pretos, barbante que minha mãe já tinha, e só colei as letrinhas com o nome do Miguel, que tá passando aqui embaixo. E aí na parede eu queria colar uns posterzinhos de panda, e um eu editei, coloquei o nome do Miguel, e a gente também imprimiu esses aí, eu pesquisei no Google mesmo, normal, Google imagens, e achei tão bonitinho esses, e aí eu imprimi folha 4, simples. E aí fora isso, a gente comprou em lojas de artigo pra festa, a gente comprou os marshmallows, e compramos os potinhos pra colocar pipoca, a boleira, que daí acabou ficando lá pra minha mãe, e a gente comprou também a velinha. Ah, e os pandinhos, na verdade a gente ia usar balões, só que eu pensei, a gente ia ter que pagar pra encher com balão, com gás hélio, né, pra ele ficar em pézinho. Então eu achei melhor a gente comprar dois pandinhos, que daí ia ficar pra ele brincar, que daria mais ou menos o preço de colocar vários balões, sabe, então eu achei que compensou mais. E aí o bolo, a torta e os brigadeiros que a gente fez, na verdade minha mãe fez, aí minha mãe fez, ficou uma delícia, gente, ficou muito mais em conta do que se a gente tivesse comprado. E uma coisa super legal, que eu reutilizei muitas coisas, na verdade o aparador, né, a mesinha que a gente fez, é da minha mãe mesmo, então eu peguei a caixinha, o suporte onde estavam os marshmallows, era uma caixa que minha mãe tava usando, e aí eu só virei ela e usei o fundo pra colocar os marshmallows, a gente usou um prato branco pra colocar os brigadeiros, e usei também dois potes, aqueles potes de café e açúcar, sabe, tão bonitinhos, e aí eu só virei o lado onde não tinha nada escrito, tinha só a decoraçãozinha preta e branca, ficou muito fofo, gente, de verdade, eu fiquei tão apaixonada, e claro que eu gravei um pedacinho de como foi, olha aí. Tchau, tchau. 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 E aí, gente, ficou muito fofinho, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, aqui a gente fez outro, que foi o tema de Cocoricó, que é o desenho favorito desse neném, né, mamãe? E aí, foi bem simples mesmo. E aqui, como é só a gente, a gente acabou comprando. Então, a gente comprou o bolo, os cupcakes e os salgadinhos. Então, a gente comprou tudo isso. E aí, outra coisa que a gente comprou foi a vela. E os palitinhos de picolé pra poder fazer o topo do bolo, que ficou a coisa mais fofinha do mundo, gente. Eu fiz no dia mesmo e foi muito fácil. Eu só colei um palitinho, assim, do ladinho do olho, pra fazer, tipo, uma cerquinha. Coloquei o nome do Miguel que a gente imprimiu. Inclusive, eu pesquisei na internet e usei também o site fazendo a nossa festa pra imprimir os personagens do Cocoricó e foi a coisa mais graciosa do mundo. Fiquei muito feliz com o resultado. E aí, em cima, eu consegui uma imagem com todos os personagens juntos e consegui fazer, tipo, uma cerquinha, como se eles estivessem olhando, assim, sabe? Ai, fiquei tão feliz com o resultado. E aí, o mais legal, gente, é que eu já tinha aqui os potinhos de pipoca que eu usei no chá revelação dele, que a gente fez, na verdade, piquenique revelação. E aí, como sobrou, eu guardei pra usar em outra ocasião e surgiu a ocasião. Então, eu colei os personagens do Cocoricó nos potinhos e ficou a coisa mais fofa do mundo. E a boleira eu já tinha também, da época do piquenique também. O aparador também já é nosso. A gente usa como mesa aqui. E eu tenho há muito, 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 muito tempo e super deu certo. E o apoio pros cupcakes, gente, eu usei uma caixinha de madeira também que eu já tinha há muito tempo, então eu só virei ela e usei o fundo, mais ou menos o mesmo estilo que eu fiz pra colocar os marshmallows na caixinha de panda. E deu super certo, gente. Ficou muito fofinho. E no bolo, eu também coloquei os palitinhos de picolé, cortei dois, assim, fiz, tipo, uma cerquinha e coloquei em volta do bolo, assim, pra ficar, tipo, uma cerquinha. E o bolo foi de chocolate, né, marronzinho. Imitando a terra, né, e aí eu coloquei as cerquinhas na lateral também. Achei muito foco. E o mais legal disso, gente, é que gastamos pouco e eu consegui fazer muita coisa e também reaproveitar bastante coisa que eu já tinha. Muitas vezes a gente acha que não dá, sabe, pra gente fazer uma caixinha gastando pouco. Claro que foi pra pouquíssimas pessoas, mas mesmo assim, uma festa pra poucas pessoas, muitas vezes se a gente comprar tudo, a gente acaba gastando muito mais daquilo que a gente poderia... Muito mais do que a gente poderia gastar, né. Então, eu achei que super compensou, que super valeu a pena. A gente fez duas festinhas, duas comemorações, com dois temas diferentes e deu super certo, sabe. Ele se divertiu bastante. E a gente também comeu bastante, se divertiu bastante também. Tirou muitas fatias. Eu fiquei muito, 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 muito feliz com os dois resultados, porque além de comemorar o aniversarinho do Miguel, a gente comemora também, né, o primeiro aninho aqui de mamãe, né, porque a vida da gente é que muda completamente, sabe. O bebê vai se desenvolvendo, mas a vida da mãe é que... é a que mais muda, né, nessa história toda aí. Então, eu fiquei super feliz em poder fazer essa comemoração. E, claro, também tem um pouquinho aí de como foi a festinha. Olha aí. Parabéns a você! Mais uma data querida, muita felicidade, muito dano de vida. Parabéns a você! Mais uma data querida, muita felicidade, muito dano de vida. Viva! Viva! Opa! Dois, três... E... Já! A soca, meu! A soca, meu! Vamos acender de novo, vamos acender, vamos acender. Não acende, não acende, não acende. Acende, não acende, não acende. Não acendeu. Então, gostaram, gente? Eu espero que super, super, super ajude você de alguma forma, assim, na hora de decorar a festinha, na hora de escolher um tema, de repente até o teminha aqui pode te inspirar de alguma forma. O site que eu pesquisei, vou deixar aqui embaixo pra vocês também, porque vale muito a pena. Tem outro tipo de tema muito, 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 muito fofinhos. Então, se você gostou, compartilha aí com suas amigas, com todo mundo, porque vale super a pena essas dicas, porque são dicas que você vai poder economizar e ainda assim fazer, criar uma mesa, uma festinha muito fofa, cheia de detalhes, cheia de coisinhas bonitinhas e que vão fazer a diferença, principalmente quando você for olhar a recordação. Você vai ver que aquilo ali foi feito com muito carinho e com muito amor. Antes de sair do vídeo, já deixa o joinha do amor aqui pra gente ficar muito feliz. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve também pra gente ficar ainda mais feliz em ter você por aqui, tá? Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus